E aí galera Furzeira, tudo bem com vocês? Espero que sim! E bora trazendo aqui mais um vídeo, programação de hoje para o maior São João do Mundo galera, de Campina Grande, ainda dá tempo! Então corre galera, e você que não pode ir, você pode curtir de casa! Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, para você acompanhar a transmissão ao vivo, que será transmitida através do canal dasuamusica.com, mas super live galera, você não pode perder, link na descrição, deixei o link aqui na descrição ou no comentário fixado. E também vou deixar aí as atrações de hoje e horários para vocês acompanhar, palco cultural, palco principal galera, então vou deixar aí a programação deste domingo, as atrações de hoje galera, ainda dá tempo, corre! Então é isso, fique aí com as atrações de hoje e horários galera, e também o link está na descrição do vídeo, para você acompanhar a super live que já deu início aí, já está na primeira atração galera da noite aí, Mani Vaqueiro para vocês curtir! E muitas boas atrações nesta noite aí, deste domingo! Então é isso galera, boa festa para todos vocês e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!